Olá pessoal, hoje a dica fica começando, vamos falar agora sobre mais um equipamento que você deve comprar para você transportar o seu equipamento, então o que você pode levar? Hoje em dia o mercado tem muitas bolsas por aí, as vezes tem preços absurdos, para quem pode comprar é muito bom, eu como não posso comprar, o que que eu fiz, eu comprei essa mochila onde eu carrego todo o meu material aqui, essa mochila ela vem, você pode ver também por aí, e aí custa barato, eu paguei na época de 40 reais, se você precisar acha que é mais barato, ela vem com fecha aqui embaixo, onde ela encolhe, quando eu tinha pouco material, eu utilizava ela fechadinha assim, ela fica curtinha, ela fica curta, ela já tem vários bolsos, tem aqui na frente, aqui embaixo, tem mais um arquípeta, outra documento, tem os laterais, fica tendo a carregar caricatos, essas coisas, e um fundo inteiro, porém, como foi adquirido mais coisas, então eu tive a necessidade de abrir aqui, e ela continua carregando ainda mais coisas ainda, ela acaba me surpreendendo. Bom, além dessa bolsa, você pode comprar também aquelas outras, aquelas tipo malas de viagem, também é boa, porque você coloca do lado o material, cabe mais um pouquinho do lado, então você pode mexer nos dois cantos, fora as vezes os bolsos que ela tem. E outras, se você puder, você compra aquelas malas, plásticas, onde vem gavetas, isso aí você pode também adquirir com o tempo e necessidade, tá? É, outra coisa, para as varas, você pode comprar aquelas de tubo, né, eu não trouxe aqui, mas tem aquelas de tubo, você coloca as varas inteirices, né, ou para viajar, né, é melhor, até do que aquelas dobráveis, né, que você acaba botando no carro, acaba colocando um pouco por cima e tal, acaba quebrando. Falando sobre a bolsa, né, eu deixei lá aberto por baixo, eu vou, ó, meu ponteiro é maior, no fundo, uma caixa de isca, para cima, tá? Certo? Outra caixa de isca, uma menor, só, a isca de sol, ok? Isso aqui. Um pano, o outro pano, e o que que eu faço? Eu pego um anicate, e aquela faca, certo? Toma, e vai ficar bem. E uma sacola extra, que eu tenho aqui, eu tenho mais um boné, né, normalmente a esposa vai comigo, coloco o meu boné, coloco a capa de chuva, também já armadilhada, dobradinha, né, e coloco a minha luz, tá? Deixo fechada, porque eu sei que é um equipamento que talvez eu possa usar, ok? Na frente, eu coloco, é, o meu líder, né, coloco o outro equipamento que eu posso precisar, no caso, coloco um pouquinho de isca soft, na frente, que eu já fecho, tá? Aqui nessa frente, aqui eu coloquei, ó, pra vocês verem, que é um equipamento que eu coloco a carteira, eu já larguei a minha essência de pesca, qualquer coisa ela tá aqui, já fechei. Nesse primeiro bolso aqui, eu coloco os meus alicates pra usar, pra corte, de linha, mais o cortador de linha, mais o, 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 pedaço de pibô e o escape, tá? Claro, meu óculos, coloco o meu rosto, e aqui também o meu alicatinho, com o meu, é, canivete suíço, se eu precisar levar, também coloco aqui, ok? E isso vai bem, fora a filmadora, se eu precisar, fecho. Tranquei aqui, tá? Aqui embaixo tem um outro bolso, que eu levo, às vezes, um, um gílio maior, né, se eu for falta o máximo, certo? E os pontos laterais, aqui, pra vocês verem, ó, coloco a lima, e um alicate. Do outro lado, eu coloco o protetor solar, e, aqui, o botadinho. Certo? Perfeito. Ok? Como é essa régua que eu levo, né, eu levo uma de, 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 de métrica, uma fita métrica, é melhor, eu coloco aqui dentro, tá? E como ele tem essa haste aqui na frente, gente, tá? Eu coloco aqui, ou a minha chave do carro, quando tô, é, tô, vou andando no meio do marco, ou então eu coloco aqui, ó, pra mim, andar no marco, eu coloco, sem parado aqui, ó, o meu cruçado, né, meu passaguário. E eu coloco nas costas na mochila, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu coloco aqui nas minhas costas, e vou pescar. Só levo a minha vara na mão, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês, ok? Gastei 40 reais na mochila, tá? E ela cabe tudo que eu preciso aqui, pra fazer filmagens que vocês querem, ok? Então fica mais essa dica pra vocês, sobre equipamentos, o que devo comprar. Então, eu comprei essa mochila, eu uso, eu aprovo. Eu prefiro menos a mochila, porque eu coloco nas costas, suba e morro, ou vou pra praias e tudo mais, então, pra mim, é ideal a mochila, porém, nas costas, ou a de viagem também, que pode colocar aqui aquela alça, colocar a alça, sobre por aí afora, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem na sua rede social, contente, né, deixa a sua ideia aí também, a gente vai colocando aqui no canal, ok? Um abraço, tchau, tchau, tchau. E aí 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 E aí